Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei e reinou quarenta anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás duas mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse, Vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo o Israel para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou, Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei e estes viam que havia muita prata, o secretário-real e o oficial do sumo-sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso, regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com cento e trinta anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse, Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra Ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou, Veja isto o Senhor e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim, ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Cimeate, e Geozabade, filho da Moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, às muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis e seu filho Amazias foi o seu sucessor.